Oi, piscianos, tudo bem, meus amores? Como é que vocês estão? Bem-vindos ao canal Oráculo de Zayla. Eu sou a Zayla, para quem não me conhece, e trago pra vocês a leitura para o Amor 2022. Vamos ver o que o tarô e a espiritualidade conta pra vocês, piscianos. Lembrando sempre que é uma leitura pra muitas energias, a gente não tem o controle sobre o tempo, a energia é fluida. Então, pra algumas pessoas, já pode estar acontecendo. Algumas coisas, tá bom? Então, vamos lá, signo de peixes, solar e ascendente, ano de 2022, com o tarô egípcio. Qual é a energia que vocês vão perceber, vão sentir aí com mais intensidade no ano que vem? A energia dos enamorados. A energia dos enamorados, gente, fala de amor, fala de estabilidade na relação, fala, fala de amor, tá, gente? Fala aqui de uma nova relação, sim, pode começar aí uma nova relação, um novo namoro, tá, gente? Mas também fala aqui de dúvida, de dúvida, de vocês terem que fazer uma escolha, tá bom, gente? De vocês aí precisarem escolher, tá bom? Então, me parece aí que os piscianos estarão uma energia em alguns momentos aí de dúvida, de ter que escolher, talvez não necessariamente, né, entre a pessoa que você já tem e uma nova pessoa, mas talvez em continuar com a relação ou não, tá? Também fala de paixão, então pode aparecer uma nova pessoa, pode, que vai causar aí uma paixão, pode também, tá bom, piscianos? Vamos lá, vamos ver aqui o que o tarô da bruxa verde conta pra vocês. Ano de 2022, signo de peixes, solar e ascendente. Já saímos com a árvore do mundo, o sol, que lindo, gente. Nossa, ó, a bruxa, três arcanos maiores já. Muita coisa acontecendo sem vocês terem muito controle, né, quatro arcanos maiores. Cavaleiro de atame, a natureza, o nove de cálices, a rainha de cálices, o deus conífero e o seis de atame. Gente, realmente, ano que vem é um ano de acontecimentos sem vocês terem controle, tá, piscianos? Muita coisa vai acontecer sem vocês controlarem muito os acontecimentos, tá? Porque saiu aqui, de nove cartas, saiu cinco arcanos maiores, tá? Realmente, essa coluna aqui é só de arcano maior. Mas vamos lá. Bom, vocês aí, entrando no ano de 2022, conhecendo uma pessoa muito amorosa, gente, muito meiga, pessoa cheia de sentimentos por vocês, cheia. Uma pessoa jovem, tá? Vai falar de sentimento aí, vai falar, vai ter muito sentimento, vai ser uma pessoa estabilizada emocionalmente, não vai ter problema nenhum em falar de sentimento, tá? Uma pessoa caridosa, uma pessoa bondosa. Essa pessoa vem na vida de vocês, cheia de amor, tá bom, piscianos? E uma outra pessoa mais também jovem, uma outra pessoa... Gente, às vezes jovem não é de idade, o espírito da pessoa é jovem, tá? Ok? Porque daí, às vezes, depois, a pessoa coloca no comentário, ah, eu não gosto de gente jovem, eu gosto de gente madura. Essa pessoa pode ser jovem de espírito, tá bom, gente? Então, não necessariamente de idade. Aí, a segunda pessoa que eu tava falando é uma pessoa mais de ação, uma pessoa mais fria, mais objetiva, uma pessoa que sabe o que quer. Essa pessoa é uma pessoa dinâmica. Então, ela chega na vida de vocês, piscianos, querendo mudar alguma coisa, já sabe? Assim, ah, eu acho que precisa mudar aqui, precisa mudar ali, e já vai querendo mudar alguma coisa, não vai pedir nem licença se pode, se não pode, enfim, tá? Então, são duas pessoas bem diferentes, oposto, né? Uma da outra que entra na vida dos piscianos. Fala de realização de final de ciclo. Vocês realizando, finalizando um ciclo na vida amorosa de vocês, ano que vem, com sucesso, com triunfo, se sentindo plenamente realizados, em êxito, tá? Prontos pra iniciar um novo ciclo. Bom, gente, vocês aí conhecendo uma pessoa muito poderosa, uma pessoa muito poderosa, tá? Uma pessoa, um líder, uma líder, um líder, uma líder, pode ser homem ou mulher. Então, essa pessoa aí é uma pessoa extremamente responsável, tá, gente? É uma pessoa de autoridade. Então, ela ocupa uma autoridade no cargo dela, na profissão dela, enfim, tá? Então, é uma pessoa que sabe da responsabilidade que tem, justamente porque tem um cargo de poder, um cargo de autoridade, tá bom, gente? Então, essa pessoa chega na vida de vocês. É uma pessoa, gente, que vem aí, né, pra mexer com vocês, tá, gente? Pra muitos de vocês, pode rolar aí uma paixão avassaladora por essa pessoa. Porque essa questão de ser poderoso, né, de colocar aí, de ser imponente, de saber se colocar, né? É uma pessoa que vai aí vibrar o magnetismo. É uma pessoa que vai ter confiança. Você vai perceber a confiança dela, né, na postura dela. É uma pessoa honesta, tá, gente? É uma pessoa que vai mexer com vocês aí. Vai ser uma grande paixão. Vai ser uma grande paixão. Vai ter uma atração muito forte entre vocês. O vucu-vucu vai ser bom, tá bom, gente? Então, sim, é uma pessoa que entra pra mexer com vocês mesmo. E vai trazer muita felicidade, hein? Muita felicidade e muito sucesso nessa relação. Ah, gente, muita alegria pra vocês. Então, é uma pessoa que vem realmente pra mexer com a vida de vocês sentimental no ano de 2022, tá bom, gente? É uma pessoa muito estabilizada financeiramente, que conquistou muitas coisas e ainda vai conquistar, ok? Pode ser que ela seja um pouco ciumenta e possessiva, tá, gente? Mas tudo, né, a gente dá um jeito, tudo consegue se contornar. Então, prestem atenção nessa questão aí também, tá? Outra coisa, cuidado com o egoísmo, piscianos. A relação é feita de dar e receber, tá bom, gente? Então, prestem atenção aí. De qualquer forma, muita felicidade, muita alegria, muito sucesso, ok? Para vocês nessa relação com essa pessoa que vem. Então, são três pessoas totalmente diferentes entrando na vida de vocês em 2022, tá bom? Também temos aqui uma união feliz pra vocês, como eu disse, felicidade, prosperidade na relação, tá? As coisas acontecendo, muito entusiasmo pra vocês na vida amorosa, tá bom, gente? Então, muita alegria, eu vejo, para os piscianos de uma forma geral em 2022, tá? Aqui fala, gente, pra vocês prestarem muita atenção em alguma situação na vida amorosa, que vocês podem insistir ano que vem. Insistir em alguma coisa, ficar batendo naquela tecla, sabe? Vocês podem perder o controle dessa situação, cuidado. Cuidado com as insistências no ano que vem. Em você ficar ali martelando em alguma coisa, você pode perder o controle, tá? Como eu disse, vem união feliz pra vocês. Quem já está num relacionamento, sim. No ano que vem, é momento de fortalecer mais a união, de uma relação muito saudável, com muito sucesso, com muita alegria, tá? Então, pra quem já está numa relação, sim. Só vejo coisas boas aqui. Aqui fala, como eu disse, vocês iniciando um relacionamento ano que vem, tá, gente? Então, uma relação aí vem nova, vocês com habilidade pra fazer essa relação acontecer, pra vocês guiarem essa relação. Então, vocês com toda habilidade necessária, com todas as ferramentas e conhecimentos necessários, tá? Pra que essa relação vingue, pra que essa relação vá pra frente, caminhe pra frente, tá bom, gente? Então, vocês, como eu disse, muito entusiasmados na área sentimental ano que vem. Alguns de vocês podem conhecer, alguma dessas três pessoas que eu falei aí, vocês podem conhecer no trabalho, através do trabalho, tá bom, gente? Podem conhecer essa pessoa, sim, ok? Nossa, quanta gente na vida de vocês, piscianos ano que vem, por isso que saiu a carta dos enamorados, dúvida aqui, né? Tanta gente vai aparecer, enfim. Vamos ver aqui o que o baralho cigano conta pra vocês, vamos lá? Baralho cigano, signo de peixes. Solar e ascendente, que nós temos para os piscianos. O que a gente conta para os piscianos, povo cigano. Esse aqui é o baralho cigano pagão. Peixes, aliança, o livro, a foice, os ratos, o jardim, a nuvem, o mensageiro e a cigana. Ou a mulher, a cigana, enfim, tá? Bom, gente, aqui fala de um acontecimento inesperado, que vai gerar um conflito, tá? Um conflito interno. Então, vocês ficarão num momento de conflito, sem saber o que pensar, sem saber o que sentir. Então, alguma coisa acontece, tá? É um susto aí que vem, tá? Uma nuvem negra aí em cima da cabeça de vocês, desestabilizando o pensamento de vocês, desestabilizando o sentimento de vocês. Vocês na dúvida do que sentem, será, será que é isso, será que não é, enfim, tá? Então, vai haver uma transformação com esse acontecimento, tá? Com esse susto que vocês vão levar. Vai haver uma transformação, e me parece aqui que é uma transformação relacionada a sentimento, tá bom, gente? Então, pode haver aí uma transformação, seja positiva ou negativa, tá? Tanto faz. É uma transformação que vai acontecer. Fala aqui de um desgaste, vocês vão ter. Vai chegar aí uma notícia, uma mensagem relacionada a dinheiro, que vai gerar um desgaste no relacionamento. Então, vocês podem ter uma briga, uma discussão. Você, Ipsiano, pode se desgastar emocionalmente por causa de dinheiro, tá? Então, cuidado aí só, né, pra não fazer a questão maior do que ela é. Preste muita atenção, pra não falar palavras aí que você pode se arrepender no futuro, Ipsiano. Então, vem notícia, vai chegar uma mensagem, alguma coisa, tá? Alguma coisa relacionada a perda financeira, a perda de dinheiro, que vai gerar um desgaste no relacionamento. Aqui fala também de uma nova qualidade de vida nas relações, uma nova qualidade pra você, uma renovação da qualidade da relação ano que vem, tá? E essa nova qualidade de relacionamento pode estar relacionada ao seu trabalho. Então, de repente, você aí que trabalha junto com o seu parceiro, com a sua parceira, você tendo uma melhor qualidade na relação, tá? Ou quem não trabalha, se você, de repente, vier a trabalhar com o seu parceiro, com a sua parceira, isso vai melhorar a qualidade na relação de vocês. Então, de qualquer forma, para alguns Ipsianos, existe uma nova qualidade na relação ano que vem, tá? Vocês melhorando a qualidade dessa relação. E isso está relacionado a trabalho. Então, muitos Ipsianos podendo aí vir a trabalhar com o seu parceiro de vida. Tá bom? E pra quem já trabalha, repetindo, né? Pra quem já trabalha, vocês aí melhorando a qualidade da relação pessoal de vocês, do relacionamento de vocês, através do trabalho, tá, gente? Vamos ver aqui o que o oráculo do povo cigano conta pra vocês. É, oráculo Anjos do Romance conta pra vocês. Vamos lá? Anjos do Romance e Signo de Peixes, Solar e Ascendente, 2022. Vamos ver aqui o que fala essa carta, meu caderninho. Aqui fala que é seguro para você amar, Pisciano. Abra seu coração para dar e receber a maior e melhor energia de todas, que é o amor, certo? Então, atração, atração, vamos ver aqui. Você atrai o amor aproveitando este momento por completo. E a última é... Vamos ver aqui. Ah, gente, eu tenho um caderninho mesmo que eu traduzo os meus oráculos. Meu inglês não é... Muito em breve. Decida claramente o que você quer, Pisciano, pra que você chegue até você agora. Então, decida o que você quer. Então, muito em breve aí. Você pode ver que eles estão num romance aqui, estão se curtindo, né? Então, decida o que você quer. Se você ainda tá na dúvida, decida pra que essa energia aí... Pra que você abra energia, pra que a pessoa chegue até você, tá? De repente, já até está na sua energia, mas por alguma razão, porque você está em dúvida de alguma coisa, essa pessoa não chegou até você, tá bom? Pisciano, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, é isso. Feliz 2022, muito amor, muitas alegrias pra vocês. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.